e olha que encontramos frisa ultra dourado e aí e aí e vamos do blast carro embora como é que pode né cara começar a luta aumentando tanto o custo dos blasts assim e aí e o pau e o gorrazinho vamos gorrazinho bom tá na hora a aumentar o nosso aqui pode direto quero ver é bom e eu gosto tanto da defesa do botense ela é capaz de resistir até esse vermelho aqui ó bom vamos lá um strike me selou vou pôr ele na frente ele é vermelho destruir duas cartas ali ele tanca os vermelhos eu posso pôr aqui o frisa de novo pô frisa não cara assim não frisa direto no especial move e aí e aí e aí eu devia ter sido paciente vou pôr o botense de novo ele tem cover não pode ser combinado tá mas é um bom cover o especial move o especial move dele olha que legal você joga o oponente fora da batalha e aí vou usar nem aqui vou fazer raisin deixa ele vai reviver é é ele vai me contra-atacar não é revivir né contra-atacar mas deixa o dano dele é bom em contra amarelo vai causar muito estrago no nosso botense mesmo tem vantagem de cor só que temos endurance 5 milhões beleza ao contra-ataque vindo olha o dano olha isso essa senhora que exagero ainda bem que ele tem endurance cara deixa ele vim vou encher a gauge quase a gauge salvou ou não salvou quase v tá acertei tão tranquilo agora em quem fizermos ultimate o resultado vai ser bom bom aceito eu vou fazer a ult nele pra proteger o gotenks bora a restauração de vida da da nossa equipe né no caso o godito e o gohan ajuda beleza beleza dando bom 14 estrelas né não teria como ser ruim e aí GG tá aí finalizamos com o nosso gotenks ele é defesa cara tá então não adianta você querer sair atacando todo mundo com ele que não não vai dar certo não você tem que saber usar o especial move o cover change o endurance aí dá certo 17 godita goku e bardock vamos lá o com o vamos lá E aí 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 Eu sou arte ainda pegou o especial movie ali vamos restaurar a vida Pronto Chega menino 17 Então você é o rei do Blast Quero ver Aí ele só tem Strike Ele puxa Blast quando eu entro na luta E ele tem Strike Tem jogadores que me fazem 4 combos De Blast quando eu entro na luta Coditão Bardock Toíno Belezura Especial Skill na mão Aí Ultimate Mentira, vamos correr daqui Destruir todas as cartas dele Direto no especial Move para recuperar a esquiva Calma, vamos ver Dá hit Tinha poucas estrelas Foi por isso Tá ótimo Calma menino Calma menino G4 Vou destruir sua Sua Especial Skill Caso você tenha Minha Ultimate 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 E ele tem dano neutro é bom perfeito ó a minha ult tira os bancos de efeito então ele volta a ter desvantagem de coisas que ele correu é bom é isso aí ó o nosso gotenks e o godita não gohan bicho tá só assistindo forfeit frisa e godita outra dá certo porque os dois são saga de filmes eu estou pronto será que ele também dois godita eo frio já começou vem o strike vou proteger vão guardar essa gala está depois cover tá de obscura eu vou atacar só porque ele tá de obscura aí é um especial skill eu vou arriscar especial um tá me parou nem vou especial um sem blast armor vai tirar ele olha que legal tá o dano foi bom levando em consideração que o frizz é o líder gostei eu não vou fazer fake ataque não deixa ele usar o cover porque o cover gasta eu prefiro que ele fique sem cover logo vou restaurar minha vida mesmo bom se fosse cover tem permanente tudo bem e depois a gente fica mais tranquilo fui deu certo restaurei esquiva esse combi de especial movido gordita com raizinho é sempre bom pessoal que somente por você recuperar esquiva olha tem mais não acabou e rápido tá lá só não dá para combinar com especial movido esse não seria muito bom né tô muito longe né cara eu vou deixar o rambi e contra-atacar porque o rambi restaura muita vida mas que o gotenks vocês viram que aquela hora foi muito dano aqui e aí ó só o contra-ataque do frizz é que tira muito dano o pai não esperava ele já fosse que lá não vai cancelar cover bom e ele referiu esquiva né parte da esquiva aceito vou tentar segurando bem só fazer a gente com gordita cara eu vou ter que deixar em pode vir e aí eu vou fazer isso aqui pronto não tem problema eu só queria restaurar a vida mesmo é é isso aqui eu quero fazer eu quero fazer meus amigos e é alguém saindo da luta em o primeiro não mesmo eu dropando combo não é uma boa ideia fazer o raiz e ainda tem meu cobre olha isso só tô com blast olha minhas cartas e aí a não fiz isso não se faz a gente tá bem vocês iram foi no tempo certinho nossa e bom graças a especial skill nós vamos cancelar cover bom eu cliquei na carta e deu soquinho acontece espero que ele resiste existe em gohan é só o ultimate de um azul lendário aí valeu sabia que eu podia contar com você vamos recuperar esse esquiva são tão vivo está todo mundo vivo se ele fizer o último gohan bicho mudou para o gotenks fez o gotenks tem a dura se não vai sair da luta porque o gohan bicho tirou a habilidade do freezer de cancelar a endurance aí ó qualquer personagem que faça ultimate no gohan bicho ele cancela buchos efei aí o ultimate perde a habilidade de tirar a endurance por isso que o gotenks continua na luta